Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é diferente. Seguindo a modinha que está rolando aí nos Facebook da vida, eu vou trazer para vocês 10 fatos sobre o primeiro Encontro Médicanal, sendo que 9 são verdade e 1 é mentira. Cabe a você descobrir qual é o fato mentiroso. O primeiro Encontro Médicanal acontece no dia 10 de maio, quarta-feira, a partir das 19h, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Este é o primeiro evento realizado pelo Médicanal. E por isso mesmo, a gente está tomando todo o cuidado para fazer do evento aquilo que é a marca do canal. Algo que seja útil para você e, ao mesmo tempo, você não vai encontrar em outro lugar por aí. O tema desse primeiro evento é o eletrocardiograma. As Bases do ECG é o título da palestra da noite. E a gente escolheu esse tema porque o eletrocardiograma é um exame imprescindível, não só para o cardiologista, mas também para o médico generalista, que deve, sim, conhecer a fundo o ECG. E quanto antes, melhor. Por isso mesmo, a palestra vai ser um beabá do ECG, tanto para quem nunca teve contato com o exame, quanto para quem já teve seus primeiros atritos com o ECG. A ideia é desmistificar esse exame e mostrar por que ele é útil e extremamente necessário. O primeiro encontro no Médicanal vai acontecer no Complexo Casa, um espaço muito bacana aqui em Juiz de Fora, que fica lá na rua Padre João Emílio, número 167, no Alto dos Passos. É um espaço completamente diferente de tudo o que vocês já viram, principalmente para a realização de uma palestra acadêmica. A ideia é mesmo tirar aquele ar formal de uma palestra, de um congresso, e aproximar o palestrante de você, que vai estar lá assistindo o primeiro encontro Médicanal. De forma que isso seja uma troca de informações de uma forma muito mais rica, muito mais divertida e totalmente diferente daquilo que você já está acostumado a ver. O mestre de cerimônias dessa noite do primeiro encontro Médicanal é o professor doutor Ricardo Bastos. Ele foi professor de clínica médica e de semiologia aqui da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. E quem já viu o professor Ricardo falando sobre qualquer tema, sabe que é garantia de momentos de muita riqueza, aprendizados e um momento realmente insubstituível. E se você quer mais um motivo para participar do primeiro encontro Médicanal, depois da palestra do professor Ricardo, vai ter um delicioso Coffee Break. Um momento para a gente conversar mais, para a gente confraternizar, para a gente se conhecer melhor e para a gente aproveitar aquele finzinho de noite bem bacana depois de uma experiência de aprendizado incrível. Além de tudo, o primeiro encontro Médicanal vai ser uma oportunidade de você dar aquele tapinha no seu currículo. Afinal de contas, a sua participação no primeiro encontro Médicanal vale certificado. É isso mesmo, todos os participantes vão receber um certificado comprovando a sua participação no evento. Como nenhum evento se faz sozinho, o primeiro encontro Médicanal conta com o apoio da Formar, formaturas e eventos, da Extravia, Turismo Criativo e do Café Caramelo. Mas se depois de todas essas informações, ainda assim, você não quiser ir no primeiro encontro Médicanal, tudo bem, não tem problema, não vou ficar triste não. As inscrições para o primeiro encontro Médicanal já estão abertas, então corra, porque as vagas são limitadas. Você pode fazer a sua inscrição online no site www.medicanal.com.br ou então, se você mora aqui em Vigifora e estuda em uma das faculdades de medicina aqui da cidade, você pode fazer a sua inscrição presencialmente com uma das pessoas da nossa equipe, que você pode saber quem são lá no Facebook, na página oficial do evento, onde você vai ter todos os contatos com quem você pode fazer a sua inscrição no primeiro encontro Médicanal. Eu te espero lá, para a gente conversar, para a gente aproveitar essa noite de muito aprendizado e para dividir com você esse momento tão especial para o Médicanal. O primeiro encontro Médicanal, você sabe, é no dia 10 de maio. Eu te espero lá, hein?